Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. A chave da Dona Rita. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela, aconteceu com a mãe dela lá nos anos 90. Ela conta que a mãe dela era muito amiga de uma senhorinha muito boazinha, a Dona Rita. E diz que ela era uma excelente crocheteira, sabe, artesã de primeira essa Dona Rita. E entre vários mimos que ela fez pra apresentear a mãe da moça que nos conta esse relato, ela fez e ensinou a fazer um tercinho de crochê, muito lindo e muito simples. E lá num dia, no meio da semana, durante essa correria cotidiana aí, de meio de semana mesmo, a mãe da moça que nos conta esse relato recebeu a notícia que a Dona Rita havia falecido e que seria enterrada naquela tarde mesmo. A mãe dela ficou muito triste, mas não teria tempo hábil pra ir ao velório ou mesmo ao enterro da Dona Rita. Então ela pensou, ai Dona Rita, me desculpe por não poder me despedir da senhora, mas eu prometo que mais tarde eu vou pegar aquele tercinho que a senhora me deu e vou fazer uma oração pra que a sua alma vá em paz. E o dia seguiu normalmente, naquela correria, o pai da moça que nos conta esse relato no trabalho, a mãe no trabalho dela, o irmão estudando, ela a moça que nos conta esse relato no trabalho e também com os estudos, enfim, aquele dia corrido pra todo mundo do começo até do amanhecer até a noite. E aí tarde da noite, a mãe dela esqueceu que ia rezar pra Dona Rita e já tava na cama e pensou, vixe, esqueci que eu esqueci de rezar pra alma da Dona Rita. Mas tava tão exausta, tão exausta, ai que ela virou pro lado e dormiu. Quando ela ouviu um soco na porta, mais um soco, que a chave que tava na fechadura da porta voou pra cima dela na cama. Voou cerca de um metro e meio, dois metros de distância assim e caiu em cima da mãe dela. A chave não caiu no chão, a chave foi arremessada pra cima da mãe dela na cama. Ela deu um pulo, chamou o marido que tava ali do lado, ele acordou assustado, acendeu o abajur e verificou que o chaveiro ali da porta tava em cima deles, foi arremessado pra cima da cama. O pai dela se levantou, foi olhar, não tinha ninguém acordado, não tinha nem gato, nem cachorro, nada pela casa, tava todo mundo dormindo, tudo quietinho, certinho. Diz que não tinha motivo pra alguém estar acordado e fazendo aquilo aquela hora. E outra, jogar a chave num ângulo esquisito, da fechadura da porta em cima da cama deles, em cima deles na cama, né? Então, assustada, a mãe dela se levantou, agora sem sono nenhum mais, e foi rezar pela alma da Dona Rita. E é lógico, pediu perdão ali pelo esquecimento. E nunca mais aconteceu nada de estranho sobrenatural em relação à alma da Dona Rita. Viu galera, não prometam coisas que não vão cumprir depois, principalmente pra espíritos, pra almas, pra santos, pra essas coisas, viu? Então, se você não tem intenção de cumprir, nem prometa. Ora, se prometeu, parece que eles vêm cobrar, hein? Já aconteceu algo parecido com vocês, manda o relato pra gente. Eu só quero deixar aqui, frisar, falar um pouquinho, dar um recado pra vocês sobre o Curta O Mentor. Galera, não esquece de compartilhar com as pessoas e fazer a sua contribuição. Pode ser qualquer valor, tá? Pra ajudar a gente a tirar esse projeto do papel, de transformar um relato do canal em curta-metragem. Entra aqui, link na descrição, tá? E vocês vão saber mais, mais detalhes sobre tudo isso. Gostou desse relato? Deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho